Vem, velho! Não, mas como é que tá vindo daqui, velho? Opa, 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 opa! E eu vi algo lá, eu vi algo lá, André! Olha isso, cara! Calma, 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 calma! Oh! 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 Eu vi aqui, pessoal! Eu vi aqui, ó! Eu vi aqui! Eu vi, cara! Oh! Olha isso aqui, velho! Oh! Olha isso aqui, velho! Eu vi, ela tá aqui do lado! Ela tá aqui do lado! Olha isso! Ela tá aqui do lado! that... eu vi! Eu vi! Não! Se inscreva no canal. 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 Para ver se a gente consegue fazer um vídeo bacana para vocês. Fechou? Se inscreva no canal. Vamos começar a parte dos eucaliptos. Aqui, exatamente aqui nessa baixada, tinha um carro parado uma vez, esperando a gente voltar. Exatamente aqui. Aqui assim, ou seja, pode ver que dos lados não tem como fugir. Tem valo ali, valetas e barranco. Cara, a gente passou um perrengue para sair daquela noite daqui. Já vi que estava machucado ainda, com sangue na cabeça. Cara, foi bem difícil aquela situação. Mas graças a Deus deu certo, cara. E olha só aqui o local. Já começa a entrada da floresta, entendeu? Vou deixar a câmera aí para frente, pessoal. Porque estou na expectativa que a gente possa gravar alguma coisa aqui na estrada. Acho que tem bastante aqui. Parece que tem uma neblina, né? Um farol, assim, tu olha, parece que tem uma neblina. Tem, tem mesmo. Tem uma neblina, um sereno. É, é uma neblina. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Sem cortes para vocês é para a chegada da casa. Quando chegarem na casa, a gente vai ver como é que a gente vai gravar. Com chuva, não pode molhar os equipamentos, né, pessoal? Então, não sei se a gente vai esperar caminizar um pouco a chuva. Se a gente vai pegar os guarda-chuvas lá atrás. A gente vai conversar aí. E aí E aí E aí E aí E aí Nós estamos bem próximos da casa Estou em silencio? Estou relembrando meu tempo dessa câmera aqui, é bacana Onde tudo começou com essa câmera aqui, muito bacana Verdade, essa primeira câmera que o Ulisses usou Mas também mentalizando aqui, né? Porque a gente conheceu o local aqui durante o dia Chega a noite e agora a gente vai se debater com outra coisa, né? É como o Jefinho falou, parece que vai pegando uma neblina, né? Então tudo isso vai... Não dá pra dizer que é o mesmo local, né, Ulisses? Que conheceu de dia Ah, se fosse pra mim voltar aqui, não acertaria, né? É bem escondida, né, Ulisses? Ah É um lugar, por isso que é estranho, o que uma casa dessa faz no meio de uma floresta dessa, entendeu? Exato Não tem, pode ver, pessoal, estou deixando o caminho em 5 horas pra vocês Não, não tem nada Vocês verem que não tem nada aqui no meio Isolamento total, né? Olha só essa floresta aí, não sei se está pegando no vídeo A gente acredita que essa casa aí é dessa bruxa Porque o que que vai fazer é uma casa toda acorrentada no meio de uma floresta dessa, hein? Verdade Aqui é a esquerda aqui, ó Eu vou entrar com o carro ali, cara É, dá de frente com o farol, que você não acha legal? Olha isso, cara Chugando bastante aqui Essa aí é a casa, hein, pessoal Cara, olha só, passou bastante a chuva aqui Nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer aqui, né, rapaziada? Pra gente ir... Pois é, tem que ver a questão dos equipamentos aí, né A gente se molhar não tem problema, né Verdade Agora, vocês aí com as câmeras Ih, está em grossão a chuva, hein Vai, olha só Pessoal, é o seguinte, a gente vai ver o que que a gente faz aqui, tá? E a gente continua o vídeo daqui a pouco aí pra vocês Ok Fala, pessoal Nós já estamos aqui faz um tempo aqui, certo? Opa Espero que não tenha desligado aqui a câmera Deixa eu ver aqui se está tudo ok Ok Nós já estamos aqui esperando um tempão A chuva caiu pesada aqui, pessoal Né, o André O André, está todo mundo aqui, ó Olha Pessoal tudo aqui aguardando, cara Né Então É, não tinha previsão O mais interessante é que não tinha previsão de chuva aqui Faz o seguinte, André Liga a sua câmera pra você explicar pro pessoal também, cara Porque, senão, né Cara, pessoal Nós já estamos um tempo aqui, cara Vocês não tem noção E despejou E aí, como eles estão falando Não tinha previsão pra nada Mas, enfim Estamos aqui Viemos até o local Certo? A caminhonete do André Suporta toda a estrada aí Que é sempre o que eu sempre falo nos vídeos, né Mas é isso Pessoal, é o seguinte Estamos aqui Certo? Quer desligar só tua luz aí, Ulisses? Verdade, né É o seguinte Passamos um bom tempo aqui Tá? Tá toda a equipe Esperando Deu uma melhorada um pouco aqui Mas a gente está meio Sem jeito de partir Pra dentro do local Pra não estragar o equipamento Nessa chuva aí, cara Porque vai molhar a lanterna Vai molhar a câmera E isso não é legal Então estamos aqui Não importa o tempo que nós ficarmos aqui Certo? E... Isso aí Só pra explicar pro pessoal Pessoal, essa casa aqui Até pro vídeo aí do Ulisses Teus inscritos Pessoal, essa casa aqui Ela fica no meio No centro de uma floresta E a primeira vez Que a gente veio gravar aqui A gente não sabia Que existia uma bruxa aqui A gente veio pra conhecer o local Sem saber de história E quando a gente estava chegando Na estrada A gente viu uma Uma coisa De cabelo comprido Toda de preto assim Tipo pelo 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 curto Como se fosse um cachorro Todo O rosto Tudo Não tem face É tudo de pelo E os olhos brilhantes Cabelos longos também E cara O pessoal começou a comentar No nosso vídeo Que aquilo ali Era um Era uma espécie de bruxa Então a gente começou A investigar Que a gente grava direto Que nesse local E as últimas vezes Que a gente gravou Que essa bruxa Ela reproduziu a nossa voz E a nossa imagem No meio da floresta Foi algo assim Bizarro Assustador A gente está até um pouco Tenso de voltar aqui Mas vamos ver Vamos ver o que acontece Hoje a gente levou um pouco De azar com essa chuva Estamos nessa expectativa Se vai dar de gravar ou não Estamos aqui esperando Já estamos aqui Uma meia hora 20 minutos 30 minutos Por aí Esperando aqui nada Rapaziada Está o Jota aqui também Salve Boa noite Eu vou até Pôr minha câmera aqui Ela vai ficar gravando aqui É um prazer Tô no canal do Ulisse Novamente Inclusive Pode falar Que essa câmera Capta vocês conversando Tranquilo Rapaziada Tem canal O Ulisse Deitline Viu lá de São Paulo Para filmar esse local Aqui pessoal Rodou 800 quilômetros De ônibus Então Ele chega aqui Pega a chuva Tanto é Tanto é que Isso é a prova Que a gente não sabia Que ia chover aqui Porque se a gente Soubesse que ia chover A gente não ia trazer o Ulisse Para gravar um lugar Aberto Com chuva Não faz sentido E detalhe A gente precisa contar isso Nós estamos aqui Esperando um tempo E a gente também Escutando um barulho Passando Passou Teve barulho Lá pra cima E eu escutei Um barulho Aqui dentro É que também A chuva Ela mascara muito Ela mascara Mas eu escutei O sentimento Foi forte Mas Essa bruxa Tá aqui Certeza Só que Não é nada Perto do que Ela já se manifestou Aqui Ulisse Cara Foi só falar O que foi Deu barulho no mato Deu barulho ali Passou alguma coisa ali Deve ter pego No áudio da tua câmera Ulisse Eu até olhei assim Mas eu não entendi Passou alguma coisa Lá dentro daquele mato Fez barulho Nas árvores Não foi? Deu nas cores Eu dei uma olhada Vamos dar uma olhada Tá chovendo Deixa Deixa Ô Jefinho Tem como você pegar A câmera aqui Pra ele Isso Pega aqui A gente só vai dar uma olhada Lá E a tua câmera Você não vai levar? Não tá aqui Ô Jota Dá uma força aqui Eu pego A da Ulisse Filmo vocês pra lá Né Passou lá Cara como é que Eu acho que ela já tá Tu tem que virar né Virar aqui É vira Isso Eu consigo ver certinho Já que Pô não tava nem filmando direito Essa câmera do Dey aqui Cara se ela molhar Sim Já era Cara vamos chegar Mais perto ali velho Mas sim sim Bota a mão em cima Então Tá Pera Vou botar a mão em cima aqui O que vocês estão vendo aí? Eu não sei Parece que ela tá Desfocando aqui Olha Tá fazendo Tá fazendo Tá fazendo Pergando Descento barulho Aqui Não sei se é chuva Pô Que isso Que isso velho Que isso Que isso Surgiu um negócio Surgiu um negócio do chão Tem que ir no lado da casa Aqui ó Pra essa câmera Polícia Quer levar aqui Daqui 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 Onde foi André? Ela passou aqui Tá do lado da casa Cara o André Viu pra cá Pessoal Vocês não tem noção Ela tá do lado da casa Ali velho Certeza Tá do lado da empresa É ela Ela tá circulando Não tava aqui Rapaziada Ela passou aqui Cara Isso nunca aconteceu Véio Bom Olha Que isso Uau E olha aquilo Olha lá Olha lá Olha lá Tira a bruxa Tira a bruxa É impressionante Olha lá Olha ali Silêncio Silêncio Acabou 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 Olha isso Cara Foi lá Pra cima Foi lá Pra cima Chamou Seu nome Cara Ela reproduz As nossas vozes Aqui também Escuta Isso Olha O fogo Tá subindo Não Não Escuta Escuta Ramp Ramp Se comunique Nesse momento O que é isso O que é isso Rapaz Não Não Mas Tá vindo daqui Opa 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 Eu vi Eu vi Alguém Olha isso Calma 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 Eu vim aqui pessoal, eu vim aqui ó, eu vim aqui, eu vim cara Eu vim, ela tá aqui do lado, ela tá aqui do lado Ela tá aqui do lado Ela tá aqui ó, ela tá aqui, vem quieto, vem quieto Vem quieto, vem quieto, vem quieto, vem quieto Ela tá ali, ó. Cuidado, não. Abaixa a luz. Abaixa a luz. Abaixa a luz. Ela tá ali, ó. Olha lá, André. Olha lá. Eu tô vendo pra lá, ó. Eu tô vendo pra lá, cara. Olha lá, escuta. Eu tô falando, eu tô falando. Silêncio. Eu tô vendo pra lá, ó. Tem algo lá, ó. Tem algo lá brilhando, ó. Tem algo. Ah, aqui, ó. Sumiu. Sumiu. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Nossa. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Nossa. Tenho certeza que vai ter lá, velho. Car... Cara do céu, André. Cola aqui do lado, André. Cola do lado, cara. Ah lá, eu tô vendo algo, André. Dá uma olhada lá. Olha aquilo, ó. Olha aquilo, ó. Ali, ó. Ali, ó. Tem algo ali, ó. Tem algo, não. Tem algo ali, cara. Tem algo ali, ó. Olha lá. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É impressionante. Minha nossa. Sumiu. Sumiu. Opa. Cara, e o que que foi aquilo, André? E eu falei pra você, olha lá, sumiu, ó. Sumiu, André, ó. Olha isso, olha isso, cara. Ali, ó. Tava ali, ó. Tava ali, ó. Cara, mas ela tava lá embaixo, velho. A gente tava escutando lá, cara. A gente tava escutando lá, velho. E depois aqui. Onde que ela foi, velho? Cara, ela tá cercando mais que nem ela fez aquele dia, velho. Que loucas aquele dia. Nossa. Agora, não tem pra onde a gente ir, velho. Se comunique aqui, espírito. Se comunique aqui, espírito maligno. Ah, minha nossa, cara. Se comunique aqui. Opa, eu tô vendo, eu tô vendo de novo. Eu tô vendo, cara. Vocês tão vendo ali, ó. Vocês tão vendo ali. Olha aqui, vem pra cá, ó. Vem pra cá. Vem pra cá, lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, André. Olha aquilo, cara. Olha aquilo, olha aquilo. Olha aquilo. Que negócio que vocês viram? Cara, tem um ritual ali, tem uma brincharia, velho. Cara, tá ali na brincharia, velho. Ai, minha nossa. Cara, que que é isso, cara? Oi, eu não vi isso aqui a hora que eu subi. Tu passou do lado e não viu, cara? Olha aqui, olha aqui. Olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Olha aqui, olha aqui. O que que é isso aqui, velho? Meu Deus do céu. Olha, olha lá. Tá falando teu nome, cara. Tá falando teu nome, cara. Que que foi, que que foi? Eu encostei nessa cruz aí, velho. As corações bati sem querer, pô. É bizarro. Olha lá. Cara, tem uma sombra lá, velho. Tem uma sombra no fogo lá, velho. Onde? 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 O vulto passou bem na caminhonete, o vulto passou bem na caminhonete, eu tô inteiro arrepiado, cara. Cara, que obscuro e que sentimento horrível, André. Cara, que horrível, André, correto, cara. Só na hora, na hora que eu vi aquele vulto passar, logo depois que explodiu ali, velho. Cara, que sentimento horrível, cara. Cara, isso aqui, ó, tava assim? Tava assim, ó. Isso aqui? É. Cara, eu não sei, eu nem sei por onde ele passou, velho. Cara, que sentimento horrível. Vamos lá, vê que ele recolou de novo, cara. Você quer subir lá? Vamos. Pô, Jota, segura a câmera pra mim aqui. Eu quero te dar uma foto pra você ali, velho. Mas pra que tu quer tirar foto, homem? Pra que tu quer guardar isso ali, cara? Vamos, vamos, faz isso, cara. Cara, e tá lá em cima, hein. Minha nossa. Minha nossa, cara, André. Pessoal, a gente vai tá... Minha nossa, do céu, velho. Hã? Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Minha nossa, do céu. O que que foi? Cara, tu escutou? Cara, parece que tava do nosso lado, velho. Pessoal, a gente não tá vendo mais nada, cara. Que obscuro. Que obscuro, cara. Cê é louco? Cara, parece que tava do nosso lado, homem. Essa coisa tá pra cá, velho. Ô, escutou, tá falando teu nome, velho. Cê é louco. Pois de criança, pois de criança. Pois de criança. Cê é louco. Cara, hein, Pessoal. Escuta, 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 escuta. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Rapaz. A gente tá pra cá, ó. Vem, André, vem, 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 André. Vem, André, corre. A gente tá pra cá, ó. Tá aqui, ó. Cara, o que foi isso, o que foi isso? Minha nossa. Cara, tô olhando isso. Cara, impressionante. Olha isso, velho. Cara, olha isso. Não chega perto, não chega perto, porra. Não chega tão perto, velho. Ela foi pra lá, ela subiu. Cê é louco, ela tá lá pra cima, vocês escutaram? Ela tá lá pra cima. Que bizarro, cê é louco. Não chega perto, não chega perto. Desculpa, eu tô te provocando, velho. Não chega perto, velho. Cara, olha o calor que tá aqui, velho. Olha o calor que tá aqui, mano. Vamos, vamos, vamos embora por causa do carro que tá aqui, cara. Não é muito bom, não. Cê entendeu? Vai que algo acontece com a caminhonete do André, cara. Não, cara, não é legal. Tira a luz, tira a luz, tira a luz, tira a luz. Tira a luz, olha só. Olha só. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha só, velho. Olha isso, cara. Vamos, 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 vamos parar o vídeo. Vamos, vamos, com certeza. Bom, é isso aí, pessoal. Tô finalizando o vídeo aqui, ok? Devido ao risco que pode estar acontecendo aqui, cara. Que bizarro. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Bora, bora. Vibrando o sombrio, onde a fome ultrapassa o descaso da ausência e lamentação. Vibrando o sombrio, onde a fome ultrapassa o descaso da vida passa te mostrando que não tem razão. Palavra soube o sombrio, onde a fome ultrapassa o descaso da vida passa te mostrando que não tem razão. Tô nessas coladas, o sombrio, onde a fome ultrapassa o descaso da vida passa o descaso da ausência e lamentação. Vibrando o sombrio, onde a fome ultrapassa o descaso da vida passa te mostrando que não tem razão. Palavra soube o sombrio, onde a fome ultrapassa o descaso da vida passa te mostrando que não tem razão. Palavra soube o sombrio, onde a fome ultrapassa o descaso da vida passa te mostrando que não tem razão. Palavra soube o sombrio, onde a fome ultrapassa o descaso da vida passa te mostrando que não tem razão. Palavra soube, onde a fome ultrapassa o descaso da vida passa te mostrando que não tem razão.